Salve Maria! Nosso Senhor Jesus Cristo fundou a Santa Igreja sobre a rocha firme, prometendo-lhe que seria imortal. No vídeo de hoje, Dr. Plínio nos mostrará como essa promessa se cumpriu ao longo da história e se cumprirá até o fim do mundo. Com isso, nós chegamos ao ano de 1991. Quer dizer, o nosso ano, nossa vida, nossa luta, é uma continuação desta luta. É a água do mesmo rio. É a torrente da mesma infâmia que vem se desenvolvendo até agora e que chega a um ponto que daqui a pouco, se não houver resistência, se não houvesse resistência, a Igreja Católica acabava. Nós só acreditamos que a Igreja Católica ainda existe e que ela não acabou, porque o nosso Senhor prometeu. Quando ele instituiu o papado, ele disse, Pedro, tu me amas? São Pedro disse, Senhor, eu vos amo. Ele perguntou uma segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, vós sabeis que eu vos amo. Ele disse a terceira vez, tu me amas? Sim. Ele disse, tá bom. Tu és Pedro e sobre essa pedra eu instituirei minha Igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era uma afirmação de que fizesse o demônio que fizesse, que fizesse todos os protestantismos, todas as revoluções francesas, todos os comunismos que quisesse, a Igreja não extinguiria. A Igreja estaria hora maior, hora menor, hora com aparência de vitoriosa, hora com aparência de derrotada, ela seria sempre a mesma unha, santa e católica, apostólica e romana. Mas, assim como a vitória dos católicos sobre os pagãos foi grande, mas depois a vitória dos pagãos sobre os católicos, dos herégeos sobre os católicos ainda foi maior, agora a vitória dos católicos sobre eles vai ser maior do que as vitórias que eles tiveram contra nós. Mas, quando chegar a última vitória deles, vai ser maior ainda. E, no fim dessa história, haverá um punhadinho de católicos sobre a terra. E mais nada. A Igreja estará reduzida a um punhadinho de gente. Os maus dominarão a terra. E, então, para reduzir, levar o gênero humano a se converter, dois missionários virão. Os missionários mais ilustres, mais antigos, mais velhos, mais célebres, debaixo de todos os pontos de vista que a gente pode imaginar, Enoque e Elias. Os dois profetas, que em épocas muito diferentes, foram levados ao paraíso, ainda vivos e que não morreram. E que, desde a época em que foram levados para o paraíso, até hoje, vivem no paraíso, provavelmente será lá, que estão vivendo, certeza, não há? Vivem no paraíso, ao par de todas as coisas que acontecem na terra. E tomando nota de tudo quanto se escreve, de tudo quanto se diz, de tudo quanto se faz, para pôr no livro da vida, ou no livro da morte, e para vir para o dia do juízo final. Em certo momento, esses dois homens virão. Os senhores imaginem Elias, eu estou calculando aquele momento, mas estou imaginando que ele tenha sido levado ao céu muitos séculos antes de nosso Jesus Cristo. Vamos dizer, mil anos antes de Jesus Cristo. Quando vier esses fatos, talvez tenham passado quatro mil anos, cinco mil anos, depois do nosso Jesus Cristo. Ele estaria no paraíso há seis mil anos, vivendo, rezando, na contemplação de Deus, esperando chegar a hora dele. Enoch, segundo o que é anterior a Elias, segundo certos cálculos, Enoch chegou a ser neto de Adão, e conheceu Adão com quem conversou. Os senhores podem imaginar como Enoch é antigo. Esses dois veneradíssimos profetas descerão e dirão ao anticristo que estará dirigindo a luta contra a igreja, dirão a ele tudo. O mundo vai ficar indignado, porque o mundo vai estar entusiasmado com o anticristo. E o anticristo, vendo que eles se levantam e que impressionam, apesar de tudo, a multidão, o anticristo vai matar matá-los. E o corpo deles, tudo isso está previsto no Apocalipse. O corpo deles vai ficar três dias e três noites em praça pública exposto, para todo mundo passar por lá e se regozijar, se alegrar-se. E diz o Apocalipse que os maus, que quase todo mundo, vão trocar entre si presentes, fazer festas, etc., para comemorar a derrota de Elisa e de Enoque e a vitória de anticristo. Quando isto estiver se dando, vem o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Os senhores estão vendo que a batalha aí chega até o auge. O anticristo, o mais pérfido, o mais asqueroso, o mais poderoso, o mais sedutor, o mais enganador, o mais fraudulento de todos os homens e nascido de homem, mas o que é ele em comparação com o nosso Senhor Jesus Cristo. E diz o Apocalipse que o nosso Senhor Jesus Cristo, vindo, com o sopro de sua boca, mata o anticristo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E ativar as notificações 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 e ativar as notificações